Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que 2022 já lá foi, já está no passado, já estamos em favorejo, já temos os dois carros revelados para a temporada de 2023. Estou a falar muito rápido? Eu não gosto de falar assim tão rápido? Calma, respira. O que é que eu queria dizer? Hoje vamos olhar para a temporada de 2022 e ver os capacetes dos nossos queridos pilotos de Fórmula 1. Porque este esporte não é só os carros e os seus designs, não, também é os designs e os capacetes de cada piloto, como é que nós os conseguimos identificar. Portanto, hoje eu vou fazer o meu top 20 dos capacetes. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar em gosto e vamos lá. Maldinha, é assim, eu não sou nenhuma periti... Peritica? Peritica? Não sou nenhuma perita aqui no mundo artístico, muito menos em design de capacetes, não. O máximo contato com arte que eu tive foi a meia hora de fechar o Museu de Van Gogh em Amsterdão, ir à procura da noite estrelada e depois descobri que esse quadro não está lá, não é? Está em Nova Iorque. Foi uma desilusão. Isto para dizer, claro, que isto são apenas as minhas opiniões e eu não percebo nada de design de capacetes. Este é apenas porque com os meus olhos miúpes gostam de ver. Acolhi várias fotos dos capacetes do Bahrein, aqueles que eles apresentaram como sendo o seu design oficial para a temporada de 2022. E vamos começar em 20º lugar pelo Lance Stroll. O capacete do Stroll parece-me a ter de garim já. Ele podia ter feito uma coisa melhor. Eu entendo o design e gosto da cor. Gosto da cor, gosto do pormenor lá do Canadá em cima e também percebo estas coisas assim, não é? Aston Martin. Podia ter feito mais. Em 19º lugar fica o BFF do Stroll, o Ocon. Não é um capacete que me enche as medidas. Eu entendo o esquema de cores, não é? Ele é francês e até tem lá a Torre Eiffel. Ou, quer dizer, não. O ano passado é que tinha a Torre Eiffel, não é? E entendo que ele tem ali uns pormenores que ele mais parece uma colmeia de mela. Desculpa, Ocon. Em 18º lugar, isto vai pelo mesmo esquema de cores. É o Magnusser. Eu sei, Magnusser, que tu foste chamada à última hora lá no Bahrein. Eu sei, mas podias ter feito melhor. Eu também entendo que o esquema de cores seja, não é? É da tua terra, lá da Dinamarca, não é? Meio, podia. E eu gosto muito da Dinamarca. Mas podia ter caprichado um bocadinho mais. São mais dos meus preferidos. Aliás, eu estou a fazer este top 20, mas eu se calhar só tenho certeza do que eu realmente gosto do meu top 5. Estes aqui é tudo ao acaso. O capacete não é feio. Atenção. Nem os outros são os do Ocon e do Stroll são feios. Mas não são tão bonitos como os que estão lá em cima na lista. Próximo. Em 17º lugar, temos o Pérez. Não é uma coisa do capacete do Pérez. É uma coisa do capacete com os patrocínios da Red Buller. São sempre muito parceiros. É como o carro. Eu gosto da parte de trás. Por acaso, gosto do capacete da parte de trás. É SP, não é? Sérgio Pérez. Never give up. Nunca. Isto é um lema minha nossa original. E também gosto da parte da frente. Mas é muito básico. Quer dizer, não é básico no sentido de só ter uma cora. Porque tem várias cores, várias formas geométricas. Mas é muito, não é? É ao contrário do básico, aliás. Em 16º lugar, temos o Yuki. Eu até gosto do teu capacete. Apesar de por cima parecer assim uma pizza peperoni. Aliás, atenção. Eu gosto do pormenor do 22 com a bandeira do Japão. Com a sua nacionalidade. Aliás, gosto mais dos capacetes da Alphatauri. Do design gráfico que eles põem lá no capacete. Em comparação com os da Red Buller. Não há muito que eu possa criticar. Porque eu até gosto do capacete. Mas há outros melhores. Desculpa, Yuki. Faz melhor agora em 2023. É só isso que tenho a dizer. É um conselho de amiga. A seguir, 15º, temos o Bottas. Eu sei, Bottas, que este design foi feito, foi criado pela tua Tiffany. Olha, aquilo parece uma couve-flora. Agora que reparei. Pá, mais uma vez, esse capacete não me... Parece aquelas... A banda larga. Não é banda larga. Aquilo que aparece, tipo, na televisão, tipo a fibra bótica. Talvez este até devia estar mais embaixo na lista. Eu prefiro o do Yuki a este. Próximo, Latifi. Estás em 14º da minha lista. Às uma vez, o esquema de cores é igual. O azul, o branco e o vermelho. E Latifi, tu não és francês. Não és canadiano. E não tens azul. Ok, corres pela Williams. Já percebi, já percebi. Mas prefiro este ao do Bottas. Também bem conseguido. Tem assim muitas linhas. Parece umas algas do mar. Pronto, isto também não dá muito para justificar. É apenas a minha opinião. A seguir, 13º, Russell. George Russell. O capacete do Russell não me enche. Aliás, o capacete do Yuki era mais gira que este. Parece um capacete galáctico. Eu gosto. Gosto dos pronós vermelho, em contraste com o mate. Eu gosto, mas imagino. Se vamos comparar este capacete ao capacete do colega da equipa do Hamilton, é o professor do Hamilton. Aqui a parte de cima. Não sei porque faz-me lembrar a parte de cima do capacete do mate. Mas em vermelho. Tens uma nova oportunidade agora em 2023 para ter um capacete meu. Alonso em 12º. Eu entendo este teu esquema das linhas. Gosto muito. Estava muito na Renault. Porém, contudo, estas corzinhas de cor de rosa, muito favorecem. Mas também é verdade, Alonso, se tu quiseres ouvir aqui os meus conselhos agora para 2023, tu tens uma excelente oportunidade, com este design, de fazer uma coisa transgaláctica. Décimo primeiro. Quem é o décimo primeiro? Leclerc. Os capacetes do Leclerc, eu gosto. Eu gosto da cor vermelho, obviamente. Mas são sempre muito básicos. Tu tiveste um ou dois com umas fotografias muito bonitas. Mas Leclerc, tu tens ali um casquete, não? Que é capacete em francês. E eu sei que tu gostas muito de moda, apesar de não parecer com aquelas escolhas que tu às vezes fazes. Podias fazer um capacete um bocadinho melhor. É básico demais. Pronto, eu dou-te mais uma oportunidade agora em 2023 para fazer um casquete de Réjolio. A seguir, temos o BFF de Leclerc. O Gasly. Por acaso, o capacete do Gasly era um capacete também assim um pouco confuso. Tem muita coisa a acontecer. Tem o logotipo dele. E o 10. Tem as cores de cima. Olha, é um prêmio não bonito até. De cima aí estou com as cores da bandeira francesa. Funciona bem. Portanto, mereces o décimo lugar. Agora para cima. Tu sempre a melhorar. Nono lugar. Verso. Eu não sou fã da cor dourada. Eu prefiro o prateado. E o Max Verstappen tem sempre um esquema de cores dourados. Só por isso é que está assim mais cá para baixo. Atrás, gosto que seja bastante simples, bastante clean. Tem só o logotipo dele. Tem o logotipo da Red Bull de ambos os lados. Por cima, tem o símbolo dele, o que já é característico do Verstappen. Gosto, mas também não é assim dos meus preferidos. Em oitavo lugar, temos o Carly Torssines. Tal como o Leclerc, tem aqui um capacete vermelho, mas o cara soube aproveitar e pôr assim os toques dele. E o Leclerc não soube aproveitar a malta. Tem toques em preto, que gosto muito. Tem o claro amarelo da bandeira da Espanha. O 55 e o Chile em cima. Gosto deste capacete. Em sétimo lugar, temos o Mique Schumacher. O capacete do Mique era um capacete assim, não, puxete. Eu gostava muito. Gosto da combinação do verde barra amarelo fluorescente com a banda azul a dizer a as. Gostava da parte de trás, gostava da parte de cima. É um capacete que para mim funcionava bem. Sexto, Alvan. E aqui, malta, eu disse, eu sei que disse, que eu não gostava dos designs que tinham o logotipo da Red Bull. Mas o Alvan fazia com que este capacete fosse mais do que o logotipo da Red Bull. Não sei, por acaso eu gostei muito deste capacete. Gostei muito como ele incorporou também a bandeira tailandesa, que é a nacionalidade com que ele corre. E a parte de cima parece-me a ser uma tempestade. No meio da Universo. Gosto. Não sei como justificar. Agora, quinto, não estou a falar imenso pouco. Quinto, temos o nosso querido Daniel Ricard. Também já não estará em 2023. Mas este foi o capacete que ele apresentou em 2022. É um capacete a Daniel Ricard. Eu gostava muito do esquema de cores. Gostava dos designs abstratos que ele tinha. O Ricard também vai deixar saudades nestes estilos de capacete. Porque ele também tinha sempre um estilo muito único e particular. Em quarto lugar, o Zou. Sabem porquê, malta? Porque o Zou tinha um esquema de cores. Tinha o roxo, que é das minhas cores favoritas. E não sei porquê. O capacete é bonito. E também é assim um bocadinho confuso. Com umas formas imunitricas, umas linhas transversais que cortam. Que interceptam. Mas eu gostava. Se calhar, se este capacete, em vez de roxo, tivesse uma outra cor, se calhar não ia gostar. Mas ele escolheu o roxo. E agora vamos ao nosso top 3. E eu sei que irá ser muito parcial. Não é? Porque é um... Coincido com o meu top 3 de pilotos. Em terceiro lugar, temos o Landito. O Landito, este ano, desapontou-me um bocadinho. Porque em 2020, no ano da pandemia e em 2021 também, ele apresentou-nos muitos capacetes. Muitos designs diferentes. E eu adorei. O design do Landito não tem alterado nestes últimos anos. É sempre com as cores fluorescentes e o azul. E aquele design também todo interceltado, não é? E com o L e N. Para mim é um design que funciona. Que eu gosto. E que não me importava nada ter um mini helmet. Em segundo lugar, quem é que temos? Claro, o Louis Hamilton. Ele e o Vettel. Mas já vê quem é que está em primeiro lugar. É o Vettelzinho. Que vai deixar imensas a estalar, somente pelos capacetes. O Hamilton tem capacetes lindos. LINDOS! Maldinha, lindos. E o capacete que ele nos apresentou no início da temporada, em 2022, ele foi depois também tendo alguns capacetes especiais. Mas este aqui, o que dizer, malta? Está bem conseguido. Está bem executado. Todos os patrocinadores estão bem posicionados. Em cima, com o logotipo. E eu gosto muito do Florescent. E do roxo atrás. E como eu já disse, em primeiro lugar temos o Vettel. Se vocês não sabem, no site dele tem os capacetes todos que ele usou em todas as temporadas. E nesta temporada ele usou imenso. Eu vou deixar aqui alguns. Primeiro, as abelhas na Áustria. E esse capacete que é lindo. Se eu o usava, se calhar não. Depois, temos o capacete de aniversário dele, em julho. Que eu acho que foi uma surpresa dos filhos dele. Vê-se, obviamente, que foi feito por crianças. Mas certamente terá um grande valor sentimental para ele. Depois, o capacete que ele usou no Grande Prémio de Singapura, mate. Eu não sei se era mate, se ele reluzia. Mas era preto, com um arco-íris. Por acaso, este capacete merecia. Merecia o mini-elma até aqui em casa. Na Hungria, ele também teve este capacete com uma grande mensagem. Todos os capacetes do Vettel têm sempre a grande mensagem. Que era deixem as crianças jogar. E com os legos em cima. Obviamente, a unagem que ele fez ao Didi. No Grande Prémio do México. O capacete de Miami também é um capacete com uma grande mensagem política e social. O capacete, mais uma vez, tendo a falar aqui mensagens políticas e sociais. O capacete que ele nos apresentou no início da temporada com o Não à Guerra. Um capacete simples no seu design. Mas com uma mensagem muito forte. E, por fim, o último capacete da última volta em Abu Dhabi. Onde ele leiloou espaço de seu capacete para os fãs. É mesmo um capacete muito especial. É um capacete à Vettel. E foi uma grande despedida da parte dele. E pronto, maldei. Este é o meu top 20 dos capacetes. Eu acho que já falei muito. Mas, vou fazer algumas menções que mereciam estar aqui. Só que não são... Epa. Só que não se... Epa. Mal. Só que não são os designs básicos que os pilotos apresentaram em Abu Dhabi. Por exemplo, o capacete do Alba no Brasil. Foi um capacete muito bem conseguido. O Alba me surpreendeu mesmo com alguns dos seus designs. Por exemplo, este aqui do Japão. Lindo. Este em Silverstone, com os seus animais e com os seus gatos. É isso. Perfeito. Ele também teve um capacete especial no Grande Prêmio de Singapura. O Bottas, no Japão, também tinha um capacete muito, muito giro. Não sei se desta vez foi a Tiffany a desenhar. O Hamilton no Brasil também nos proporcionou um capacete especial. Perfeito. Ele incorporou de maneira correta a bandeira do Brasil com o seu capacete e com o seu design já básico. O Hamilton também teve um capacete especial no Japão. E este era somente lindo, perfeito, maravilhoso. No Canadá ele também nos mostrou um capacete novo e este aqui. Este aqui, lindo. Lindo. É que não me importava mesmo nada de ter este capacete aqui em casa. A seguir, o capacete do Lando em Miami. Venceu completamente. Completamente. Próximo. Mickey, no Japão. Perfeito. Eu acho que este é dos capacetes mais bonitos. Não sei se foi pintado diretamente. É uma obra de arte. Próximo. Temos o capacete do Ocon, do Spider-Man, do Homem-Aranha, em Austin. Que também estava, por acaso, estava muito bem feito, muito bem executado. Portanto, palminhas aqui para o Ocon e para esta ideia. E por fim, o capacete do Zou, em Abu Dhabi, também era uma obra de arte. Isto, aliás, parece primeiro um azulejo português. Mas é um capacete muito, muito bonito. Muito bonito. Mas pronto, malta. Este foi o último capacete. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me nos comentários qual foi o vosso capacete favorito da temporada 2022. Vamos lá ver como é que vai ser a temporada 2023 ao nível dos capacetes. Espero que seja também uma boa temporada. Espero que eles também tenham capacetes especiais ao longo das corridas, que eu gosto de ir vendo. E é isso, malta. Eu espero que vocês tenham... Já disse esta parte? Não, não disse não. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar em gosto. E nós vemos-nos nos próximos vídeos de revelações dos novos carros para 2023. Adeus.